Quem passa por essa estrada e vê esta placa não pode imaginar que aqui é o ponto de encontro de milhares de pessoas nesta época do ano. É a Campal de Morobá, um evento tradicional da Igreja Adventista no Espírito Santo. Faz quase 50 anos que essa festa conheceu, só que nesse auditório existem 3 mil pessoas. Tem bastante gente por aqui. Já nesse aqui foi necessário fazer uma arquibancada, porque o espaço, veja só, já não era mais suficiente. A maior parte dos participantes fica assim, em barracas. Até as fazendas da região liberam espaço para os acampamentos. Embora haja melhorias a cada ano, conforto aqui não tem. Mas conversando com um e com o outro, a gente vê que as pessoas não se importam com isso. Eu não sabia que tinha ouvido aqui essa noite. Cheguei aí, novidade, né? Tudo molhado aí. Teve um ano aí, uns anos atrás, uns quatro anos atrás, que eu vou dizer, nós íamos em barra de lama aí, carro taulava, era difícil, né? Mas sempre a gente gosta de vincar, né? Neste ano, a Campal de Morobá fez uma viagem no tempo, com a apresentação de uma antiga formação do Quarteto Arautos do Rei. E a TV Novo Tempo também foi representada. Ao longo de quase meio século, participar de Morobá tem significado transformações. Foi isso que eu vim buscar. Algo que fosse, de hoje em diante, que mudasse a minha vida. Muito mais do que uma festa, ela se tornou um encontro com Deus. As mensagens têm sido muito poderosas, tanto música como a mensagem pregada. E é uma alegria ver como que o povo responde. Isso, para nós, líderes da igreja, mostra que o povo está desejando de buscar Deus se preparar para ir para o céu. A cada ano, a história se repete. Aos poucos, as pessoas vão chegando e logo todo o espaço está tomado por barracas, carros, ônibus. As crianças aproveitam para brincar com liberdade. Os velhos amigos se encontram e juntos formam esta multidão. Aos poucos, as pessoas vão chegando e logo todo o espaço está tomado. Aos poucos, as pessoas vão chegando e logo todo o espaço está tomado.